Ana Clara ganhou destaque no BBB18, mas não quer carregar o rótulo de ex-BBB por muito tempo, em entrevista ao UOL, a ruiva contou que tem recusado fazer presença VIP, pois valoriza a imagem e quer ganhar dinheiro de forma mais duradoura, não quero ficar na sombra do Big Brother, ele é uma árvore que tem uma sombra, Presença VIP é a sombra do BBB, eu quero ir para o sol, quero ser a árvore, não estou desmerecendo, cada um tem seu propósito, seleciono muito bem os trabalhos, as pessoas pensam que estou ganhando rios de dinheiro, e não estou, me importo muito com minha imagem, disse Ana, é muito importante me vincular a marcas e empresas com bom nome e imagem, reconheço que o BBB me abriu uma porta, nunca vou deixar de reconhecer, Mas quero escancarar essa porta, disse ela que fez duas campanhas após o reality, para o Google, e para uma marca de cosméticos, se eu não gosto, não faço, já recusei coisas, mesmo perdendo um dinheirão incrível, já me ofereceram 70 mil reais para ir a um lugar e eu não quis, acrescentou, Formada em Avart, Eva, mãe de Ana Clara, falou sobre os planos que a família pretende para a ruiva, queremos uma carreira para ela que seja sustentável, não quero que ao final dos 12 meses a fama pós BBB morra, Todos os negócios e acordos que estamos fazendo é visando o futuro, tem que ser bom para ela e para as marcas, tem muita coisa por vir, contou Eva, que também participou do BBB 18, o que ela quer investir mais é na carreira de apresentadora, Os trabalhos tem que ter alguma afinidade com o que ela gosta e quer fazer no futuro, por exemplo, ela gosta muito de livros, tem fascínio, se viesse um confite da Bienal em São Paulo, seria bem-vindo, completou, a ruiva disse ainda que pretende de fato seguir, Eu almejo realmente uma carreira como atriz, apresentadora, sou, comunicadora, cheguei a essa conclusão, sempre tive essa veia, mas não tinha essa percepção de mim mesma até o BBB, disse ela que já fez curso de marketing e artes cena,